Alguém segura o galo que tá solto há nove jogos e ninguém pega. Eita que o galo forte vingador tá com a gota serena e botou o porco pra correr mais ligeiro que mis de rã. O porquinho começou ameaçando com o Gabriel Menino. Ora, mas que menino, menino. Agora esse foi o lance da polêmica todinha. Benito de Paula escorrega e lasca a canela de Jair. É Patrinha de Paula, bestalhado. Ele deve ter escorregado naquelas catarradas que o jogador dão no campo. Ixi, pode crer, João. E esse passinho de funk. Tchum-tchá, tchum-tchá. Ele deu o segundo amarelo e o vermelho. Aí lascou a porcahada. E ainda foi pior. Expulsou a Bel Ferreira também. O bicho saiu irado, chicó. E com um a menos a coisa fica mais difícil que chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. E o galo veio pra cima com Vargas. Pense numa leruada. E como diz o velho deitado numa rede, chupando cana e assobiando ao mesmo tempo. Pedra mola e água bate, tanto fura até que é peia. Aranda cruza e tamarindo faz um a zero. Savarino, lesado. Aí dentro, João. Olha essa jogada de Hulk. Se infiltra no meio de dois, mas explode em cima do pitbull. Hulk explode. Aí veio o segundo gol do galo. Aranda cruza rasteiro. E Savarino, que não é tamarindo, faz dois a zero. Ele bateu na cabeça de Everton, que foi substituído por Jairus. E não tava impedido, não. A bola passou por todo mundo e o Everton não achou nada no lance. Hulk ainda arrombou a bola com essa cipuada da intermediária. Hulk arromba. No último lance de perigo do jogo, Keno faz uma jogada retada, mas chuta em cima de Jairus. É, o porquinho tem que se ligar que o galo tá mais desinvestado que galope de vaca. Fiquei irritado com este raio de Soruba. Ele expulsou o meu jogador e em seguida me expulsou. E tive que sair correndo, senão ia me passar a mão na bunda. É, sem querer alfinetar ninguém, mas o melhor futebol do Brasil é o nosso. Olha só, quer frescar fresque, mas não fique frescando não. Deixe seu like nesse vídeo e já assista esse outro com a resenha da goleada do galo em cima do Bahia. Ficou sensacional. Clique aí. Clique aí. Clique. 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 A CIDADE NO BRASIL